Saudações, saudações, bom dia, bom dia galera 10 horas e 10 minutos, 22 graus Estamos então aqui na Regis Bittencourt E a BR-116 Imposta capital São Paulo, aí de frente pra capital Curitiba Então galera, aqui começa a Serra do Cafézal Como a Serra tá em obra E o movimento também é grande, hoje é feriado Aí já tem fila ali no japonês O pessoal tava falando no Rádio PX Até baixei um pouquinho o volume, porque ali é uma bagunça danada O pessoal não tem congestionamento assim É um balaio de gato Então até chegar na fila a gente vai Mostrando um pouquinho da Serra do Cafézal Então pra vocês aí Teve um amigão inscrito aí que pediu Quando passasse na Serra do Cafézal Pra ver como é que tá As obras, né? Pra fazer um acompanhamento das obras aí É, estão bem adiantadas aí, né? Tendo que tá tendo congestionamento Se tivesse o congestionamento aí Nós ia lá embaixo aí filmando aí Que ficasse um longa-metragem Mas vamos indo até onde dá aí É justamente ali no japonês que Ele... Ele não, né? A pista, né? Ela afunila Aí fica uma só nela Deixa de ser avistador E aí Vai afunilando por causa do movimento aí Daí das filas, hein? Mas passando ali já Vai devagarinho, mas vai Bem devagarinho Vamos só no freio motor aqui Bem de broa E aí a galera, a criança Todo mundo tem uma criança, né? No seu modo de viver Um pouquinho de criança a gente tem, né? Um lado infantil da gente aí Todos temos, então Hoje é dia da criança Lá é a minha saudação, né? Feliz dia da criança pra todos, hein? E em especial a galerinha do barulho lá em casa, né? Eu costumo dizer a galera do barulho Porque fazem um barulho aqueles dois lá aqui Por favor Gabriel e mais o... O Gustavo Galera do barulho Galera do barulho Então tá aí, galera Aí, ó Opa Estrada escorregadia Tem uma mensagem aqui Só foi eu frear um pouquinho mais Ele quis escorregar já É até essa forma É dessa maneira aí, ó O congestionamento até tá Não tá tão longo Porque geralmente pega lá em cima Já quase perto do guarda Provavelmente aqui, ó Até chegar lá embaixo agora Normal que a gente costuma Passar, né? Normal de tempo, né? Que a gente costuma gastar pra Pra descer a serra Quando tá desse jeito aí É duas horas Aí todo mundo resolve Isso aí num feriado Pensa Eu vou pegar uma pipoca Uma pipoquinha doce Vamos ver quanto é que é, hein? Quanta pipoca, bacana? Quanto? Uma, duas, cinco Não, só tenho dois Uma, três, dois, cinco Só tenho dois Uma, dois, cinquenta e leva, ó Dois, cinquenta Quarenta Aí Ah, eles querem ganhar dinheiro Três reais um pacotinho de pipoca Eu tinha dois e quarenta Trocado aí Pensei que era dois real Mas Vamos comer uma pipoquinha Tão servido Aí, ó Pipoqueiro Eu sou pipoqueiro Gosto de pipoca O Tec tá andando aqui, galera Aí, ó Hum Ó, pipoquinha Ó, pega aí Vocês querem enxergar Mais um pouco do movimento Vamos indo Dando continuação Até Acabar a pista dupla ali Será que vai demorar? E aqui, galera E aqui, galera Esse trecho aqui Pra quem gosta de caminhão Quer ver caminhão Anda de São Paulo Até Curitiba Eu acho que é um dos maiores fluxos de caminhão É que abrange toda a região sul São Paulo pra baixo ali Chega no Paraná Já se espalha pro interior do Paraná Os caminhões, né Tem muito caminhão no Paraná Santa Catarina também Rio Grande do Sul é demais também Então, centraliza muito aqui em São Paulo E de São Paulo distribui pro lado sul Então, o movimento de caminhão é É intenso ainda E pra descer pro sul Eu costumo dizer descer, né Pra pegar o rumo A região sul, né Que é Paraná, Santa Catarina E Rio Grande do Sul Você tem que ir Tem que Passar por essa rodovia aqui Até Curitiba, pelo menos Depois tem as opções Pra quem vai pro norte do Paraná Que tá em São Paulo Eu até recomendaria Castelo Branco Você vai até Orinhos Orinhos depois você vê Se você quer ir até Assis, por ali, né Lins Você pega aí também Pro norte do Paraná Presidente Prudente Mas se quiser entrar em Orinhos Também pra sair em Jacarezinho Aquela região ali Também dá Mas aqui Quem vai ali Pra aquela região do Paraná ali Principalmente capital E pegar A Transbrasiliana, né Tá 153 E sair ali em Lapa Pra União da Vitória Emenda lá com Santa Catarina Sair em Concórdia, né Também tem que ir por aqui, né E tem a BR-116, né 116 aí De Curitiba pra região serrana, né Você passa por Mafra Lages E passa na minha cidade, Caxias Eu vou ter que usar Eu vou ter que usar Depois de Curitiba A rodovia 376 Depois ela liga com a BR-101 Né, o litoral aí de Santa Catarina Vou pegar rumo a Porto Alegre É, agora parou, hein Parou paradinho No começo do vídeo Eu falei que hora que era 10 horas e 10 minutos Agora já é 10 horas e 20 minutos Então já se passou 10 minutos Tempo nublado Tinha um pouquinho de sol aí Na travessia de São Paulo, né Pelo Rodoanel, hein Mas hoje Aqui agora já Ficou nublado E a previsão aí do almoço Seria lá em Miracatu, hein Fazer um arrozinho de 25 furos Um bifinho cebolado Feijão eu tenho pronto É a comida do brasileiro Feijão, arroz e um bifinho Tá show de bola Umas batatinhas fritas também, né Bom Uma saladinha de tomate Vai ficar bom o cardápio Ó, galera O cara desceu pra Fazer um alongamento Saiu dali de São Paulo Ah, não A placa dele é de palhoça Mas vai saber onde é que ele tá Caramba, um pouquinho Já ficou com o corpo todo dolorido A gente roda 300 Às vezes 400 quilômetros Sem parar Não dá nada É, agora parou Parou E o vídeo vai ficar aqui Parado desse jeito Vamos finalizar, né Beleza Uma pipoquinha Aí, ó Show de bola Tipo aqui Olha só O tamanho que já tá a fila Do outro lado Do outro lado não Lá pra trás Ah, vi marra nela É, pura broca Agora aí O negócio é Aguentar aí, né São Alguns desafios aí pra gente Beleza Um abraço Obrigado por assistir meus vídeos Até o próximo episódio Vamos que vamos Rumo ao sul Do país Tô indo embora Final de semana Com certeza vou estar em casa Valeu Um abraço pra vocês aí Tudo de bom